Ainda na BR-381, praticamente nesse mesmo trecho aí, em Periquito, duas pessoas morreram em um grave acidente na véspera do feriado prolongado. As vítimas fatais ocupavam os bancos da frente do carro com placas do Rio de Janeiro. A batida envolveu uma carreta bitrem. A gente falou desse caso ontem aqui no Balan Geral, a Alessandra mandou o material pra gente. Agora a reportagem completa com a Alessandra Garcia e a Kitor Nascimento está aqui na tela. Pode balançar. As marcas de frenagem na pista são do carro de passeio. O condutor teria desviado para o acostamento na tentativa de evitar a colisão contra a carreta bitrem, de acordo com as informações dos policiais que atenderam a ocorrência. Mesmo assim, o veículo foi atingido de frente e arrastado por cerca de 50 metros. A carreta, sem controle, caiu na ribanceira de pelo menos 100 metros até parar as margens de um curso d'água. O impacto foi tão forte que a caixa de marcha, o motor, as peças da suspensão do carro de passeio foram arrancados. Nós chegamos, haviam duas vítimas na carreta e elas foram resgatadas pelo SAMU e conduzidas para o hospital de Patinga. Um homem e uma mulher que estavam no carro morreram presos às ferragens. O acidente aconteceu por volta de 8 horas da manhã, aqui nesse trecho do quilômetro 199 da BR-381, bem próximo ao município de Periquito. Este veículo aqui, o de passeio, ele seguia sentido a Belo Horizonte, ele é da cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Já a carreta seguia sentido a capital do Espírito Santo, Vitória, e é da cidade de Santa Maria de Getibá. O gerente-geral da empresa de transporte de cargas, dona da carreta, disse que o motorista era experiente e havia saído pela manhã do Vale do Aço, onde havia dormido, para carregar o veículo no estado do Espírito Santo. Esse motorista, eu trabalho conosco há bastante tempo já, tem uma certa experiência assim, e ele estava indo carregar em Vitória, Espírito Santo. Você já tem algum prejuízo, material copulado, alguma coisa que você pode adiantar para a gente? O prejuízo hoje vai ser bem alto, hoje, pelo que eu estou vendo aqui, cerca de 500, 600 mil de prejuízo nós já estamos tendo, então é complicado. Mas o pior é a consequência que deu o acidente, nem a questão de valores hoje, é mais sobre vidas, não estou falando. É, há de se lamentar as vidas que se perdem, porque normalmente os veículos e as cargas costumam ter contrato de seguro, exatamente por causa dessa margem de valor que é muito alta, uma empresa tomar um prejuízo de 500 mil no acidente. Mas concordo com o gerente aí, há de se lamentar, são as mortes, pessoas que moram em outro estado, outra cidade, perdem a vida aqui, de forma tão trágica, meu Deus. Na tarde dessa quarta-feira, o Corpo de Bombeiros confirmou o nome das vítimas fatais nesse acidente. São elas Tiago Vaz Machado, de 30 anos, que era o condutor, e Marlene Rosa Pedro, de 41 anos, a passageira. Os dois estavam no carro de passeio. Na carreta bitrem, o motorista Marcos Ferreiro dos Santos teve ferimentos leves. O outro homem, que estava junto com o caminhoneiro, foi conduzido pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a um hospital de Patinga, mas não teve os dados divulgados, né? Que tristeza, né? Tristeza, né?